E aí, sejam todos bem-vindos à agenda de lives de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 5 de abril, tem live para você curtir, então vamos atualizar a agenda de lives de hoje. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. Sem mais enrolação, confira agora as lives de hoje. E durante o dia, você vai curtir a live com o Augusto Imaginar no YouTube. Durante o dia, com várias atrações para você curtir a live do Augusto Imaginar, vamos para a próxima. E às 19h, você vai curtir a live do DJ G Sample no YouTube. A live do DJ, a live diária, às 19h para você curtir e vamos conferir a próxima live de hoje. E em seguida, você vai curtir às 20h a live no Amazon Music com o DJ F para você curtir às 20h, no app e também no Twitch da Amazon Music. Confira a próxima. Você vai curtir a banda cartada para você curtir às 21h com a banda cartada também no YouTube. Confira a próxima. Ainda, você vai curtir a live com Auri, Auri e Amigos para você curtir no Instagram e também no YouTube. Essas são as lives de hoje que eu atualizei para vocês. Mas e aí, você acha que faltou alguma live? Comenta aí, deixa aí nos comentários com o nome do artista que é para todo mundo ficar sabendo. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.